Olá galera, eu sou o Dezão Meiz, hoje está começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. Quem não é inscrito, se inscreve aí e deixa seu comentário aí para ajudar no engajamento também. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo especial aí que é o resumão tech aí, né? Hoje não é sábado, não é o último dia do mês, mas domingo ficaria meio complicado para gravar o vídeo, então vai o vídeo aí no sábado mesmo, e é o resumão aí do mês de julho de tudo que rolou aqui no canal, então dá uma palhinha dos vídeos aí, se você perdeu algum, vai ter uma playlist especial aí embaixo na descrição, e aí você assiste lá, você pega algum conteúdo que você às vezes não assistiu, então vamos para mais esse resumão tech aqui do mês de julho. Bom, o mês começou com muitas atualizações, foram atualizações do Note 20 Ultra, do Note 10 Plus, o Note 20 Ultra que recebeu, a versão ZTO recebeu três atualizações, e o S22 Ultra que recebeu uma atualização de quase 2 GB, quase uma atualização do tamanho de uma versão do Android. Bom, os aparelhos aí, basicamente eles reduziram um pouquinho o desempenho bruto nos testes que a gente fez, naqueles testes de Thermal Throttle, mas no uso do dia-a-dia, S22 Ultra continua uma máquina, continua um animal, Note 20 Ultra também, não tenho tido problema nenhum com nenhum desses dois aparelhos. Porém, o Note 10 Plus ele reduziu um pouco de performance, e depois eu vou trazer um vídeo especial lá no outro canal, desde um tech, falando mais um pouquinho dele, porque o Note 10 Plus está sendo o meu aparelho principal aí, e aí eu vou falar um pouquinho sobre ele aí. E, no mais, atualização como sempre, o feedback rolou aí também, que eu sempre trago aí com os testes do uso do dia-a-dia. Fiz um vídeo também muito legal sobre esse fone aí da Roussan, que eu peguei lá no AliExpress, um fone aí na faixa de R$50, um fone muito barato e que entrega uma qualidade muito boa, uma performance game também com uma latência reduzida, e tenho usado esse fone aí, tenho gostado bastante da qualidade por um precinho assim muito, muito camarada, mostrando que essas empresas conseguem entregar produtos de qualidade com preço baixo. Isso eu achei muito bacana. Trouxe também aí o Note 20 Ultra, né? Aquela versão minha importada lá com o Snapdragon 865 Plus, expliquei onde eu comprei e se vale a pena você importar do AliExpress ou não, né? O pessoal sempre fica nessa dúvida. Porque, afinal de contas, o 865 foi um dos melhores processadores da Qualcomm, né? Tanto que teve 865, 865 Plus e 870, uma modificação. Então foi um processador muito foda da Qualcomm e que eu surpreendico. Então, se você tem dúvida se vale a pena importar ou não, confere esse vídeo aí também, tá? Eu fiz um vídeo também falando sobre aquela polêmica, né? Do refresh rate do S22 Ultra. Ele tem de 10 a 120, 1 a 120, 48 a 120, 24 a 120. Eu fiz esse vídeo porque, se você procurar hoje na internet, você vai achar diversos sites que falam que é de 1 a 120. Então existe muita confusão acerca do refresh rate. Parte da culpa é da Samsung, que soltou um monte de informação errada no site Samsung Coreia, no Samsung Brasil, no Samsung da gringa também, em alguns outros países. Então a Samsung fez uma lambança porque a própria empresa não sabe qual que é o refresh rate do seu aparelho, né? Infelizmente. E aí eu fiz um vídeo mostrando na prática. Porque, galera, de que vale teorias, sabendo que a gente pode mostrar na prática a realidade, né? E mostrei que tem o refresh rate ali bloqueado, que é o 10 a 24 é bloqueado, os 10 Hz, mas tem como desbloquear, enfim. Então confere lá que esse vídeo também ficou bem legal pra vocês poderem ver, até saber, né? Quem tem o S22 Ultra aí, ou quem tem um aparelho com refresh rate e quer otimizar o aparelho, porque a Samsung sempre bloqueia um pouquinho do Hz ali. Então você consegue desbloquear bem. Também fiz um vídeo bem legal sobre lentes, né? Pras câmeras, porque essas câmeras hoje em dia elas estão vindo muito saltadas, né? Desde o S22 Ultra, por exemplo, as câmeras vêm aí saltadas pra caramba, Note 20 Ultra, enfim. Então é interessante você usar algum tipo de proteção. Qual que seria mais interessante, né? Fiz um vídeo bem legal, assistam lá, que foi o vídeo sobre lentes pra câmera ou aquelas cases com proteção pra lente. O que é melhor pra estar usando aquelas de gel, de vidro, de metal, enfim. Contei minha experiência também usando vários tipos de lentes e cases com esse tipo de proteção. Galera, eu fiz um vídeo também do S21, né? Teve um short lá do S21 que rolou aí no canal, que foi um vídeo curto, né? Vamos dizer short, mas é um vídeo mais curto mesmo sobre o modo diretor que é fantástico, né? Quem usa o modo diretor, seja do S20, do S21, do S22 Ultra, sabe a qualidade que é o modo diretor. É animal demais, a Samsung mandou muito bem, é muito prático de você controlar as três... As quatro câmeras, na verdade, né? As três traseiras, você consegue controlar ali três tipos de câmera traseira e também a frontal. Então ficou bem legal aí o modo diretor. Eu falei também sobre uma atualização que rolou no Galaxy Max Hertz, né? Que ficou muito top, né? Liberando aí diversas funções. Quem não viu esse vídeo, esse vídeo é obrigatório aí pra quem é fã da Samsung. Porque se você usa um aparelho com refresh rate mais alto, cara, faz todo sentido você comprar a licença desse aplicativo. Lembrando que você pode pegar a versão Trial, testar. Ah, gostou? Vai lá e compra a versão paga. Apesar que na Trial mesmo já tem vários recursos legais, mas quando você compra a versão paga, você tem um monte de recursos, assim, incríveis, né? E eu trouxe o vídeo lá, né? Você usar 120 Hz e quando você for usar o teclado, cair pra 60. Na tela estática, ele cai rapidamente pra 10 Hz no S22 Ultra ou cai pra um refresh rate de 48, por exemplo, no Note 20 Ultra, no S21 Ultra, enfim. Então, realmente eu tenho sentido muita economia de bateria usando o Galaxy Max Hertz aí na versão paga aí, nessa última versão. Curti bastante e semana que vem vai ter mais vídeos aí sobre o Galaxy Max Hertz e a sua nova versão também, tá? Gostei também do... fiz um vídeo também, né? Um vídeo bem legal, porque a gente no passado, né? Já há mais de um ano ou vídeos mais pra trás, a gente falou muito de vários apps como Allianz Shuler X, Lycan, App Manager, Guardian, que eu nem lembro qual que é o primeiro nome dele. Enfim, falei vários apps aí que eram legais, dava uma otimizada na sua bateria, otimizada ali no seu game, quando você desativava o Game Optimizing Service. Enfim, então a gente veio usando vários aplicativos ali, vários apps, né? Alguns que precisavam de ativação via ADB, outros não, enfim. A gente usou vários apps legais e eu fiz uma atualização, um vídeo atualizado, porque no Android 12, o Android 4.1, mudou muita coisa. Então eu vi que vários usuários aí, vários inscritos meus aí, estavam em versões bem novas do Android e usando certos apps que não fazem muito sentido. Então eu contei exatamente isso. Qual app faz mais sentido usar atualmente e qual app não faz. Desativar o Game Optimizing Service, por exemplo, já tem recurso oficial nos aparelhos da Samsung, que é o Samsung Labs. Não faz sentido você ir lá e ficar desativando o Game Optimizing Service através de gambiarra. A Samsung liberou isso, né? Tanto a gente cobrar, cobrar, né? Todo mundo cobrando, expondo o quanto que esse app era o cavalo de troia para os aparelhos, Samsung resolveu o problema. Teve um comparativo também épico aqui no canal, como eu sempre gosto de fazer. Note 20 Ultra versus S20 Ultra versus S22 Ultra, pontuando aí três características marcantes de cada um. Prós e contras. Isso vai te ajudar muito a saber qual aparelho você comprar aí. Foi um vídeo muito legal. Assistam lá. Deu uma caprichada nesse vídeo. Vídeo especial mesmo. Então se você não viu, confere lá. E mostrei as características de cada um, mostrando que os três aparelhos são incríveis, mas no momento atual, para você comprar, pesa mais um do que o outro, né? Comprar em 2020, por exemplo, Moto 20 Ultra, quem tem o aparelho, beleza. Mas atualmente é bom pensar direitinho, porque vai em consideração a questão de atualização, questão de desempenho, questão de suporte do que o aparelho tem, processador, enfim. Então tem uma série de recursos ali que é interessante você ponderar direitinho e de repente pensar em comprar o mais atual, que seria o S22 Ultra. Mas veja um vídeo lá, que foi um comparativo bem legal, mostrando os prós e contras, aí vai do seu perfil de usuário. E teve também um vídeo especial do ROG Phone 5S, mostrando todas as características desse produto. Tudo que a ASUS permite, entrega na mão do usuário. Sem gambiarra, sem nada. O que o usuário pode ou não pode fazer no aparelho. E o ROG Phone 5S é como se eu tivesse root, caras, de tanta permissão que o usuário tem. O usuário mexe até no Thermo Throttle do aparelho, no medidor de temperatura, no imitador de desempenho. Cara, você consegue mexer até no quanto que a memória RAM vai influenciar no desempenho do seu aparelho, na CPU, na GPU. Caras, é um aparelho muito, muito, muito foda. Eu acho que o ROG Phone 5S, eu acho que não só o ROG Phone 5S, eu acho que os aparelhos da ASUS em si, da linha ROG, essa permissão que ele dá para o usuário, é muito legal. Para quem é hard user, para quem é gamer, vai adorar, porque você tem um misto de outro desempenho, tirar o máximo, no caso do Snapdragon 888+, e também ter uma economia de energia surreal, graças a sua bateria gigantesca, o refresh rate alto, que vai ali de 60 até 144 Hz. E também falei de um bug chato, um bug muito chato, que foi o último vídeo que eu tinha feito aqui no canal, que é onde a gente fala do bug dar uma entrada USB-C, que infelizmente ela está bugada, em alguns aparelhos aí, ela pode dar um bug por conta que a USB-C você estressa ela. Ela serve para carregar, ela serve para transferência de dados, ela serve para usar o fone de ouvido também, por isso que ainda não tem entrada P2 mais, é extinta entrada P2. Mas o grande problema é que, para algumas características, essa entrada USB-C, ela dá dor de cabeça, quer dizer, você vai tentar escutar música, por exemplo, e dar altos bisil, coisa que não acontecia no P2. Eu sei que a maioria das pessoas acaba ouvindo música no Bluetooth, por exemplo, eu particularmente prefiro, mas existe uma série de problemas na entrada USB-C, e não é apenas isso. Então, quem não viu o vídeo, confere lá, e até fica várias dicas, agradeço a todo mundo que comentou lá, postou nos comentários lá, várias dicas de como resolver o problema, e eu espero que quem estiver passando por isso, consiga resolver aí esses problemas. Bom, o vídeo de hoje foi esse, galera, espero que vocês tenham gostado desse resumão aí, tech, né, de julho, para a gente poder dar essa atualizada aí. Então, se você perdeu algum vídeo, vá lá, assista o vídeo, se divirta lá também, lembrando que tem outro canal aí, o Days on Tech, confiram lá também, tem muitas dicas legais, vários vídeos interessantes também, os wallpaper que vocês pedem, vão lá no canal Days on Tech, que está tudo lá. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo e ótimo final de semana para vocês, galera. Tchau.